O programa Opinião de hoje vai falar de um tema razoavelmente polêmico, doentes terminais, pacientes terminais. Muitas pessoas se encontram numa condição difícil de saúde e não conseguem às vezes ter o atendimento público. O tratamento de pacientes terminais requer uma ação especial do Estado, mas como e qual é essa ação? Sobre esse tema eu converso com a mestre em Direito da Personalidade, que lançou um livro agora, Pacientes Terminais, Direito da Personalidade e a Ação do Estado, a Ação Estatal. Estou aqui com Oxana Rodrigues. Oxana, bem-vinda à Opinião. Obrigada, Gilson, pela oportunidade de estar aqui e de falar do livro. Bom, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o que te levou a pesquisar sobre pacientes terminais? A pesquisa nasceu no mestrado, numa dissertação de mestrado, e nós discutimos a questão de direitos da personalidade e atuação estatal. Precisávamos definir e restringir a pesquisa. E nós temos visto que o câncer tem sido cada vez mais noticiado, cada vez mais próximo, todo mundo conhece alguém que tenha tido câncer, tenha passado ou tenha sofrido com isso. Então, por isso, nós viramos a pesquisa para pacientes terminais e aí abordamos muito a questão do câncer e alguns outros tipos de doenças terminais. No teu trabalho, você coloca que existe, por parte do Estado, algumas obrigações em relação ao paciente terminal. Mas o paciente terminal tem uma relação com o Estado, mas tem uma relação com o médico, tem uma relação com a família. E é uma situação delicada, porque a pessoa está num momento extremamente difícil da sua vida e para quem está à sua volta. Como que esse paciente terminal é especial? Em que momento ele adquire essa condição especial? Nós consideramos que ele adquire esse cuidado a mais justamente quando ele é diagnosticado e ele já não tem mais um tempo para esperar que o Estado se mova, para esperar que o processo tanto administrativo quanto judicial corra completamente, para então ele ter uma satisfação de tutela. Então, ele torna-se especial quando ele não tem mais tempo. Ou seja, quando ele tem um tempo determinado? É quando a contagem de tempo dele é contra o relógio. Ele está diagnosticado, é uma doença terminal, é uma doença muito grave e possivelmente ele não tenha muito tempo de vida. Então, o tempo dele é contra o relógio. Ele não pode esperar assim como todos os outros podem. Aí, no caso, o Estado tem que atender a ele rapidamente, porque tem uma responsabilidade dele enquanto ele está vivo, vamos dizer assim. O Estado tem o dever de prestar a saúde, fornecer tratamento, facilitar as condições para que todo cidadão tenha uma vida digna, a dignidade da pessoa humana. E aí, o paciente terminal, ele ganha essa importância e essa celeridade quando ele corre contra o tempo. Agora você falou do diagnóstico, cara. Sim. Ele tem um diagnóstico, já está definido isso, não há mais dúvidas de que ele é portador dessa doença e ele precisa se tratar. E alguns tratamentos, eles são muito agressivos e não são fornecidos normalmente pelo Estado. Então, tem que se demandar contra o Estado. E é aí que o paciente ganha essa importância de passar na frente dos outros, por assim dizer. E o médico, que é quem vai dar esse diagnóstico? Alguém tem que informá-lo que ele tem esse direito. Em algum momento ele tem que ser avisado que agora ele precisa... de um tratamento diferenciado. É o médico que orienta ele isso? A família deve procurar isso? Como é que se faz com que ele chegue a ter consciência, ciência dessa condição? A melhor maneira disso seria por meio da equipe médica, do hospital que está atendendo, pela instituição que ele está sendo assistido. E aí, o médico, ao diagnosticar e ao prescrever o tratamento, olha, o tratamento adequado é esse aqui. Mas, o governo não costuma fornecer ou o nosso hospital não tem esse tipo de medicamento disponível, nós precisamos ir atrás. O tratamento é caro ou coisa do tipo. Como que pode ir atrás? Alguns médicos, eles já dão os laudos necessários, a documentação precisa para que se processe o Estado, para que o Estado forneça isso. Isso é rápido, professora? Não. Não é rápido. Porque a primeira via é administrativa. Vai-se ao Estado do Paraná, por exemplo, ou ao governo federal, pelas vias de Ministério Público, secretarias de saúde, para tentar o fornecimento desse medicamento. E aí, na negativa desse Estado, ou do Estado falar, olha, eu não tenho condições, ou na não resposta, aí se faz um processo judicial. O processo judicial, nós sabemos, ele é demorado por natureza. Então, é pela via da tutela, na justificativa de que nós não temos tempo para esperar que pede-se a antecipação dessa decisão, a antecipação dos efeitos disso para que o paciente possa usufruir e depois se discute o processo. Depois nós vamos ver quem realmente tem razão. Ou seja, dentro do Poder Judiciário, se acelera esse processo exatamente porque está na condição terminal e é preciso você responder rapidamente. É, o que nós falamos no processo, ó, senhor juiz, o meu cliente, o paciente, não tem condições de esperar. Se ele esperar mais um mês, dois meses, pode ser que o remédio não faça mais efeito, o tratamento não seja mais eficaz, ou pode ser que ele não esteja mais aqui para pleitear o direito. E quando se fala de planos de saúde nesse país, o governo fechou cento e poucos agora, decretou o fechamento de uma série de planos de saúde, e eles são muitas vezes vilões, ou colocados como vilões em várias situações de alguns tratamentos e obrigações que eles têm ou não com os seus pacientes, com os clientes dos planos de saúde, com usuários. E quando se é o paciente terminal? O processo é a mesma coisa, só que em vez de processarmos o estado, processamos o plano de saúde. O plano de saúde, ele tem que atender esse paciente, não só com a questão da celeridade de fornecer tratamento, mas do custeio desse tratamento e até quanto a fornecer modalidades diferentes. Tirar muitas vezes o paciente de dentro do hospital, daquele corpo clínico já estruturado e deixar que eles tenham o tratamento na sua casa, se essa for recomendação médica. Olha, esse paciente pode ir para casa, vai continuar o tratamento de casa e o plano de saúde tem que dar condições para que esse tratamento tenha sucesso ou seja atingido da melhor maneira em casa também. Isso tem custo caro, porque é estrutura de medicamento, é estrutura de aparelhagem, de profissional que vai ter que se deslocar do hospital onde ele está habituado para ir atender esse paciente na casa. Então, o plano de saúde, ele vai relutar, ele vai querer por todas as vias que isso não seja efetivo, mas o paciente muitas vezes ele tem esse direito. Sob orientação médica, óbvio, o médico permitiu que isso acontecesse ou recomendou, o plano de saúde tem o dever de custear. Queria falar um pouquinho do paciente. Fica o paciente terminal, vamos pegar alguém que é maior de 21 anos e os tratamentos em relação ao câncer, pegando o câncer como exemplo, você inclusive iniciou a nossa conversa falando do câncer, não é um tratamento muito fácil. Fere muito a pessoa, machuca, efetivamente muda a vida das pessoas. E as pessoas têm o direito de querer ou não querer se tratar? Nós temos uma resolução nova do Conselho Federal de Medicina que ela trata das diretivas antecipadas de vontade ou o testamento vital, muitas vezes conhecido assim. E o que essa resolução fala? O paciente tem o direito de escolher até que ponto ele vai ser tratado ou de que tipo de tratamento ele quer ser submetido ou não. Essa escolha, esse testamento, ele é feito quando o paciente está pleno das suas faculdades mentais. Ele tem condições de escolher até que ponto ele pode ir. Faz esse testamento, essa escolha para o médico de confiança ou para alguém da família para que essa pessoa possa expor a opinião dele quando ele não tiver mais condições de fazer isso. Então, essa resolução permite que o paciente escolha e aí é uma escolha de conseguir o tratamento ou não. Olha, eu não quero ser submetido a quimioterapia, eu não quero ser submetido a remédios experimentais, eu quero viver os meus últimos dias da melhor forma. Quero viajar, quero estar com os meus netos, quero viver bem o tempo que eu tiver de vida, independente de quanto isso seja. O paciente pode escolher. Agora vou tocar no assunto polêmico. Vamos supor que a pessoa entra na condição de paciente terminal e ele chega a um ponto do tratamento em que ele perde a consciência, mas ele deixa avisado para a família de que em determinado momento ele não gostaria mais de sofrer. Vamos pegar a eutanásia objetivamente. Isso não é permitido. Isso não é permitido. O nosso atendamento... Mesmo que a pessoa deixe, claro, se eu estiver em uma condição terminal em que eu perca completamente a capacidade de viver ou de fazer qualquer coisa, e ficar vegetando no leito de um hospital, eu não tenho esse poder. Nós precisamos fazer duas diferenciações. Primeiro, a eutanásia é proibida no nosso país. Por quê? A eutanásia é implícito que tenha uma ação, uma injeção letal, um corte de oxigênio, alguma coisa do tipo. Então existe um movimento para que essa vida seja abreviada. A orto-eutanásia, que é onde as diretivas antecipadas têm por fundamento, ela fala de uma morte correta, que é o seguinte, você não vai prolongar a vida de maneira desnecessária. E aí com a orto-eutanásia, os médicos e a familiar podem fazer com que o testamento vital seja válido e que ele prevaleça. Olha, ele escolheu que o tratamento dele fosse até esse ponto. A partir daqui ele não queria mais. Mas aí tem que ter uma escolha do paciente terminal de querer. Tem que ter uma escolha do paciente. Essa escolha não é da família. Essa escolha é do paciente. Do paciente quando ainda podia decidir por si. Agora, quando você tem essa discussão, até onde a gente tem o direito de levar o nosso tratamento ou não, nós também temos uma série de problemas que envolvem, por exemplo, crianças, que cada vez mais aparecem crianças com situação de câncer. E que aí fica toda a responsabilidade para a família. Tudo aquilo que nós falamos do maior de idade fica na figura do menor de idade. E nessa discussão também tem três forças que me parecem muito importantes a gente tentar entender. Inclusive no seu trabalho é fundamental a questão do Estado, a questão da pessoa humana e a questão da medicina. Do envolvimento, por exemplo, dos médicos. Esse tempo nem sempre chega a tempo. O Estado muitas vezes perde o prazo. Não consegue agir enquanto a pessoa está em vida. A pessoa falece. A família pode continuar acionando o Estado? Eu entendo que a família pode acionar o Estado. Mas aí a ação é diferente. Não é mais uma ação para que eu tenha acesso ao tratamento ou acesso ao medicamento. A ação é Estado, você foi omisso ou você foi tardio. Então deve ser ressarcido. Ele é cúmplice do acertar. Ele é cúmplice. Ele colabora para que o tratamento não tenha sido eficaz ou para que o tratamento não tenha sido levado ao tempo que seria possível. Abrevia a vida dessa pessoa. E aí o Estado pode sim ser responsabilizado pela sua omissão. Ou pela sua ação tardia. Porque a sua ação tardia também não satisfez o direito daquele paciente, daquela família. Então o Estado pode ser responsabilizado. Uma coisa pacífica e é tranquila nos nossos tribunais, por exemplo, que o Estado quando não age fornecendo uma cirurgia ortopédica, por exemplo, e o osso calcifica fora do lugar, existe a responsabilização e o Estado paga dano moral e estético ao paciente. um osso fora do lugar, que dirá uma vida. Ele não agiu, não proporcionou tratamento ou não respondeu no momento certo. Por que não ele ia ser responsabilizado quanto a essa vida, essa abreviação de vida? Óbvio, o Estado não foi ele que deu causa ao diagnóstico ou ele que deu causa em si, mas ele colaborou para que esse tratamento não fosse eficaz ou essa pessoa não tivesse mais tempo de vida, ainda que diante de tratamento. Um país que nem o Brasil, em que nós temos as regras claras, mas as relações bastante obscuras. E esse trabalho teu contribui muito para esclarecer direitos e deveres de um paciente terminal, os papéis que implicam para o Estado e de quem está envolvido nisso. Mas tem uma sociedade brasileira onde a saúde pública é deficitária, o Estado é o principal réu nos processos que existem hoje na justiça. Você acredita que estamos longe ainda de uma lei que parece ser avançada, uma lei que respeita o ser humano, um Estado que não respeita muito o ser humano? Nós já temos visto alguns avanços por parte do Estado. Pelo menos na questão de movimentar-se para que existam leis. Não vejo quanto ao cumprimento efetivo que aconteça isso tão rápido, justamente porque nós temos uma deficiência de mão de obra, uma deficiência de recursos, uma deficiência de boa administração dos recursos. Mas o Estado tem publicado leis, por exemplo, tem uma que fala que o paciente no SUS deve ter o diagnóstico em 90 dias e o início de tratamento. Nós temos uma lei recente que fala da questão do câncer de mama, para extração e para reposição. Então, nós temos leis que falam, por exemplo, que em alguns municípios o paciente de câncer não precisa pagar o IPTU. Nós temos em São Paulo a Lei Mário Covas que garante alguns outros benefícios. E a atuação estatal fazendo com que alguns direitos cheguem ao paciente é um movimento do Estado. Mas dizer que esse movimento é eficaz ou que esse movimento é satisfatório, eu acredito que nós precisamos evoluir muito ainda. Mas você tendo a lei, você tem mecanismos para forçar o Estado a cumprir o seu papel? Olha, Estado, você fez a lei, você se impôs o dever e eu quero exercer o direito. Conversei com Oxana Rodrigues, que é mestre em direito da personalidade. Ela publicou pacientes terminais, direito da personalidade e ação estatal. Nós discutimos um pouco sobre o trabalho dela aqui. E é um tipo de tema que a gente tem, primeiro, ter consciência dos nossos direitos, saber até que ponto nós podemos e devemos exigir do Estado o cumprimento desses direitos. E é uma discussão que não termina por aqui. Eu tenho que pensar muito bem que hoje o câncer é uma doença que tem se propagado no país, tem afetado um número grande de pessoas e envolve muita gente. E é bom a gente ficar atento, porque direitos são para a gente exercitá-los. E, às vezes, por falta de exercitar os direitos, a gente paga muitas vezes caro por isso. Oxana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Até a nossa próxima opinião. Opinão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho